TITU TITU A tua casinha já morreu Pela da neleira, a cuca vem pegar Palmas, mãe, na roça, mamãe, volta já Pela da neleira, a cuca logo vem Palmas, mãe, na roça, mamãe, vai também Nossa, faça, três, três, um, junificar Tem mulher e filho que não pode sustentar Nossa, faça, três, três, um, junificar Tem mulher e filho que não pode sustentar Como pode o beijo vivo, vive fora da água fria Como pode o beijo vivo, vive fora da água fria Não poderei viver, não poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Podem viver, podem viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Marcha soldado, cabeça de papel Quem não achar direito, vai preso no quartel Marcha soldado, cabeça de papel Quem não achar direito, vai preso no quartel Samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava É de uma boa sambada Samba, 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 lelê Samba na barra da saia, lelê Samba, 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 lelê Samba na barra da saia, lelê Cadê-lilha, cadê-lão, lelê, merão? Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda rei no sul, senhor, senhor, senhor Para sempre teu amor Cadê-lilha, cadê-lão, lelê, merão? Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Mãe, amém, nosso Senhor, 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 para nós o teu amor Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce Eu sou riga, riga, riga de maré, maré, maré Eu sou riga, riga, riga de maré, desce Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desce Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré Eu sou rica, rica, rica de maré, desci A telinha de melão é de São João É de campo, é de roda, é de margem, então São João e São Domingo, não me ouve, não Agotar, 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 é João A telinha de melão é de São João É de campo, é de roda, é de margem, então São João e São Domingo, não me ouve, não Agotar, 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 João É de margem, 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 é de mar Disco, 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 baby Disco, 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 baby Justo, justo, justo! Tizão, tizão, tizão Tizão, tizão, tizão Tizão, tizão, tizão Ciranda, cirandinha, vamos todos ir andar Vamos dar a meia volta, volte e meia Vamos lá, o anel que tu me desces era a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Isso dona mãe, faz favor de trás na roda Tive um beijo bem bonito, de cartão se bate embora Atirei o pau no gatotão, mas o gatotão não morreu, eu, eu Dona xícata, te virou, cresceu, o berrou, o berrou do gato frio Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de nascinho, bate de nascinho, vim, vem, vão, vim, vem, vão Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de nascinho, bate de nascinho, vim, vem, vão, vim, vem, vão Felizinha de Jesus De uma queda foi ao chão A cozinha de salvaleiros Todos tem chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo foi seu irmão O desejo foi aquele Que a tereza deu a mão Nesta rua, nessa rua, tem um passe Que se chama, que se chama solidão Um do dele, um do dele, um do 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 Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei meu coração Tu ou baixo, tu ou baixo, meu bem Se eu roubei, se eu roubei meu coração É por mim, é por mim que quero ver O cravo brincou com a rosa Embaixo de uma sacada O cravo só é ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa vai visitar O cravo lembrou de ensaio O cravo mesmo A rosa foi se achutada O cravo, o cravo, olha o ra da roЯ O cravo, o cravo, o cravo, o peixe O cravo, a rosa, o cravo, o cravo, o cravo Se não nos vir agora, só virá demais no canal Ô Mariazinha, ô Mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha, eu não fico nem em te explicar Que tem alguém para ser meu pai Escampos de Jó, jogavam cachangar Tiram, põe, fecham, zangueleja Guerreiros com guerreiros fazem tiqui-tiqui-tá Guerreiros com guerreiros fazem tiqui-tiqui-tá Escampos de Jó, jogavam cachangar Tiram, põe, fecham, zangueleja Guerreiros com guerreiros fazem tiqui-tiqui-tá Guerreiros com guerreiros fazem tiqui-tiqui-tá A canoa virou, o teu chão não virá Foi com casa na cozinha que não soube remar A cantora virou, vou deixar ela virar Foi com casa na cozinha que não soube remar Se livrar cá, se livrar lá, a cozinha deve ser casal Se livrar cá, se livrar lá, a cozinha deve ser casal Havia um passosinho que andava pra chorar Saiu de sua casa e fosse a cantar Chegando a bola, saia de bola A grave foi sozinho, meu canto quer gravar No, no 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.